Às vezes o seu Bill Gates, também conhecido como Tio Bill, ele lança umas narrativas, umas coisas assim, parece que o cara tem uma bola de cristal em casa. Mas essa última declaração que eu vi, me pareceu uma ameaça e eu tenho umas informações bem interessantes pra passar pra vocês. Além disso, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho, mas é bem pouquinho, sobre o Barroso, o Boquinha Iluminada, até porque se eu falar muito posso ser presa, então não tô afim. E vamos falar também, na verdade, desmentir as fake news que aquela revista Alixué publicou na sua última edição. Então, meu amigo, se você gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos pra pauta de hoje. E vamos começar, então, comentando rapidamente sobre o nosso querido ministro Luiz Roberto Barroso, também conhecido como Boquinha Iluminada, olha o evento inusitado que ele participou nesse sábado. Quem traz a notícia é a revista OIA. Barroso participa de evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. Como se livrar de um presidente. O ministro do STF e do Tribunal Superior Eleitoral vai fazer o discurso de abertura em seminário no Texas sobre o desenho constitucional do poder executivo na América Latina. Aí fica a pergunta, assim, os juízes, ministros maravilhosos, lindos do STF e do TSE, eles não têm que ser imparciais? Esse negócio de evento, como retirar um presidente, não só um negócio, assim, meio golpista, como a galera da esquerda gosta de falar? E agora vamos fazer um exercício de raciocínio. Vamos supor, vamos supor, tá? Calma aí, ministros do STF, é só suposição. Se esse evento se chamasse, assim, como se livrar de um ministro da Suprema Corte, será que ia entrar no inquérito dos atos antidemocráticos? O que vocês acham? Coloca já pra mim aqui nos comentários, que eu quero saber. E vamos passar a esta declaração do tio Bill, que, aliás, é um alerta importante. E o meu sinal de alerta ligou quando eu vi a Elisa postar o seguinte artigo. Bill Gates, não fiquei muito confortável. Outra pandemia com novo patógeno está a caminho. Ele viu ali na bola de cristal, consultou as runas e viu que tem uma nova tragédia dessas vindo a caminho. Bill Gates alertou que as pessoas não devem se sentir muito confortáveis em retornar às suas vidas normais. Era só 15 dias pra achatar a curva, já passou dois anos e você, meu amigo, ainda não pode voltar à sua vida normal. Infelizmente, talvez nunca mais, né? Mas vamos continuar aqui. Pois uma nova pandemia, pior ainda do que essa, está chegando. E aí eu lembrei de um livro que eu li recentemente, já indiquei pra vocês aqui. A verdade sobre esse período tem a venda na livraria, vou deixar aqui no comentário fixado. Então, a informação vem deste livro, mas eu fui atrás dos prints e desenhei tudo bonitinho, que é pra ver se vocês entendem. Vamos começar aqui com uma declaração que Bill Gates deu há mais tempo, há algum tempo atrás ainda. Acho que foi de 2018 essa declaração. Bill Gates acredita que uma nova gripe mataria 30 milhões em seis meses. É possível que um laboratório privado, sem controle estatal, desenvolva uma forma ainda mais mortal de varíola. Guarda este nome. De varíola, exemplifico, só um exemplo, só um exemplo que ele viu na bola de cristal. E hoje, no mundo globalizado, em que as pessoas pegam avião e vão de um continente pro outro, em questão de horas, é muito fácil que as doenças se disseminem do que em 1918, por exemplo, quando teve o surto da gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas. Pois bem, a varíola já foi, é uma doença que já foi erradicada, já não tem mais, né? Então, trago aqui pra vocês onde é que tem este tal de vírus da varíola, matéria do globo, para não ser acusada de fake news. Frascos de varíola são descobertos em laboratórios nos Estados Unidos. Amostras estavam abandonadas desde a década de 50. Vírus está erradicado no mundo há mais de 20 anos. Mas o mais importante do artigo é essa partezinha aqui que tem no final. Depois da erradicação da varíola, são conservadas amostras do vírus em apenas dois laboratórios. Então, este vírus só está em dois laboratórios. Um é o CDC de Atlanta e o outro é o Centro de Pesquisa Virológica e Biotecnológica de Novosibirsk, na Rússia. Ambos são monitorados pela maravilhosa, sempre correta e acima de qualquer suspeita, Organização Mundial da Saúde, que logo foi comunicada sobre a descoberta dos frascos. E aí, olha só que coisa interessante. Um desses laboratórios, o que fica na Rússia, aconteceu isso daqui em setembro de 2009, logo antes de começar esse período, essa loucura toda que estamos vivendo até hoje, que os 15 dias pra achatar a curva não acabaram ainda. Explosão afeta laboratório russo que abriga vírus vivo do ebola e da varíola. O Centro de Pesquisas afirma que não há chance de contaminação da população. Então, tivemos uma explosão. O vírus da varíola só tinha em dois laboratórios, neste daqui que explodiu, não tem mais, e no outro. E olha só que casualidade do destino, o outro laboratório, até nem passou a slide, o outro laboratório, está na lista de maravilhosas entidades que recebem dinheiro desta pessoa tão preocupada com o mundo, com o futuro da humanidade, que é a Fundação Bill e Melinda Gates. Será coincidência? Será que Bill Gates tem uma bola de cristal? Será tudo isso apenas teoria da conspiração? Guardem essas informações e se vocês quiserem mais, leiam o livro que eu indiquei pra vocês, que ali tem um festival de informações. E dá de presente já pro teu amiguinho aquele, que acha que tudo isso é piração da nossa cabeça, que é a direita delirante. Dá o livro de presente, é um ótimo presente. Agora vamos passar para o último assunto, que é a revista Lixoé, que mais uma vez, na sua capa, traz ali uma matéria arrequentada, cheia de fake news, mas tudo bem. Eles repetem a história do gabinete do ódio e nós vamos desmentir aqui mostrando fatos. Então começa ali, né, com a capa que, ah, meu Deus, Carlos Bolsonaro, essa pessoa perigosa, que fica postando memes no Instagram e que fica dizendo o que pensa no Twitter, isso é realmente muito perigoso. E ele é o operador das milícias digitais, seja lá o que raios isso queira dizer. Então, na matéria, eu separei só os melhores momentos aqui pra gente dar risada e de quebra desmentir essa revista de bosta. Então, o Bolsonaro, aquele que sai na rua, multidões pra receber ele no Brasil, no mundo, ele está querendo melar as eleições que ele vai concorrer. Não faz muito sentido, mas enfim, vamos lá. E como esse grupo criminoso desse crime, que não está no Código Penal, mas enfim, se a lixo é, disse que é, a gente tem que acreditar, ligado ao Clã Bolsonaro. Como? Vamos ver. De acordo com um relatório, ele atua em quatro fases. Eu até botei o numerozinho, depois eu fiz até um infográfico lindinho pra mostrar pra vocês. A primeira delas é indicar ou deliberar quem será o alvo das ações. Logo depois, veio o processo de preparação, que é a elaboração do conteúdo, este conteúdo criminoso, este conteúdo do mal e a separação de tarefas entre os envolvidos. Meu Deus do céu! Ou seja, quem vai fazer o quê? A terceira fase é o ataque em si e, por último, a reverberação, que nada mais é do que a multiplicação cruzada de postagens por novas retransmissões. O esquema é comandado pelo presidente, operado blá, 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 blá. Olha só, vê se não parece direitinho que eles descreveram o que eles mesmos estão fazendo. Primeiro, tem ali, né, a reunião do Moro com o dono da revista Lixoé, definindo o alvo que, no caso, é o Bolsonaro. Vamos nos unir aqui, a terceira via, se for o caso, Lula, com qualquer um, mas vamos derrubar o Bolsonaro. Vamos fazer fotos de Bolsonaro vestido de Hitler, vamos colocar na capa o Carlos Bolsonaro dizendo que ele comanda uma milícia e aí, depois, eles fazem a divisão de tarefas. Eles pegam ali o Germano Oliveira, o Márcio Alemande e a Eudes Lima. Faz assim, ó, Eudes, tu faz as imagens. Isso é só um exemplo, tá? Márcio, tu busca alguma narrativa e eu aqui finalizo o texto de vocês. É o ataque propriamente feito, que é esta capa lixo dessa revista Lixoé. E, por último, nós temos ali a reverberação do conteúdo através da publicação no Twitter, com retweets e também colocando na sua imagem de capa ali esta porcaria desta capa. Eles acabaram de descrever como funciona o jornalismo, como funciona a internet. E, assim, a gente não quer que proíba a revista Lixoé de fazer esse tipo de coisa. Até porque eu acho legal, eu tenho conteúdo aqui para os meus vídeos, posso rir um pouco da cara de vocês, ver vocês passando vergonha. Mas vamos fazer assim, vocês podem fazer essa capa de lixo e a gente pode desmentir vocês aqui na internet. Fechou? Liberdade de expressão. Segue a matéria. Os bolsonaristas e trampistas usam prioritariamente este aplicativo do mal, este aplicativo do satã, o Telegram. Até rimou, né? Para promover seus ataques na internet. Oh, meu Deus, que coisa perigosa. Essa mídia social de extrema direita mundial. Cara, o Telegram tem grupo de leitura, tem grupo fitness, tem tudo. Mas não, é uma mídia da extrema direita. Não tem representação no Brasil e deve ser expulsa daqui. Olha só, Xixi Ping deu um like nesse texto aqui da Istoé. Tem que ser expulsa do Brasil e proibida de atuar durante as eleições, pois é o principal meio de comunicação de mensagens de ódio de Bolsonaro. Engraçado que eles não mostram nenhuma da tal mensagem de ódio que tem lá no Telegram do presidente. Aliás, ali, ele divulga várias coisas que o governo dele está fazendo sem nenhum custo para o bolso do contribuinte. Então, eles deveriam incentivar e não proibir esse tipo de mídia. Assim como Trump nos Estados Unidos. Agora vem, ó. Os irmãos Pavel, ou Pavel, não sei como é que pronuncia, moravam na Rússia e ajudaram a eleger Trump no primeiro mandato. Vou ficar por aqui. Olha só que porcaria de revista lixo que fica propagando essa fake news que já foi desmentida um monte de vezes, que até a foia do seu Paulo trouxe essa matéria aqui. Fake news da interferência russa na eleição de Trump foi o maior vexame da revista americana, da imprensa americana. Entendeu o revista lixo? É, este foi o maior vexame da imprensa. Uma fake news, uma mentira, que já foi desmentida, e aí vocês pegam e publicam nesse lixo que vocês chamam de revista. E, claro, tem ela, a minha amiga pra sempre, best friend, a porca de Troia, que também deu declarações para esta maravilhosa matéria. Para a deputada porca de Troia, eleita na esteira do bolsonarismo, cara, até a revista lixo é, sabe? Pepa, até a lixo é, sabe? Que tu só conseguiu vencer a eleição pra deputada? Por que pegou carona na onda Bolsonaro? Eu quero ver como é que vai ser esse ano, eu quero ver. Eu tô louca pra ver, mas vamos continuar aqui. E uma das primeiras a denunciar a existência das milícias digitais tão logo tornou-se desafeta do presidente e seus filhos. Engraçado, quando ela tava no governo, não tinha milícia digital. Aí, quando ela saiu do governo pra virar amiga do Nhonho e do Moro Escariotes, no outro dia começou esse negócio de milícia digital, mas eu já volto nesse assunto da denúncia da Pepa. O relatório parcial da PF corrobora tudo o que ela denunciou na CPI da fake news. Vocês já sabem de onde veio o relatório, né? Mas eu vou mostrar. Ela diz que o processo começa dentro do palácio. Vai para a bolha bolsonarista e, a partir daí, define quem vai ser atacado e como. Quais hashtags serão usadas. Olha essa! Incluindo a combinação de horário dos disparos para que todos façam ao mesmo tempo e, assim, tenham um engajamento grande nas redes. Parabéns, Pepa! Parabéns! Você acabou de descrever como funciona o tuitaço. As pessoas se reúnem. Tem tuitaço de BBB, tem tuitaço, sei lá, de lançamento de música da Anitta. A gente faz tuitaço de Bolsonaro evitou a guerra para encher o saco da galera da extrema imprensa. Mas é tão, assim, óbvio que não tem nenhum crime que aí, ó, vem para a rua, PT, o seu amoeba, os garotinhos do Bumbum Livre, todo mundo faz tuitaço e combina. Ó, galera, 19 horas, tuitaço, tal coisa. Isto é normal. É assim que funciona o Twitter. Lembrando também, não podemos nunca deixar de falar e de lembrar isso. O relatório que ela cita ali, que a PF é igual a esse relatório e tal, surgiu da cabecinha iluminada do guru do movimento do Bumbum Livre, que é o seu Luciano Ayam, e que foi preso. Parece com umas substâncias estranhas, umas fotos de crianças em situações que não deveriam estar, né? Umas coisas meio estranhas que aconteceu lá. Mas, enfim, o cara até foi preso. Ele e mais um outro empresário aí, que é amigo dos garotinhos do Bumbum Livre. E para fechar, para fechar, já que Pepa, a minha amiga porca de Troia, está denunciando o gabinete do ódio bolsonarista. A pergunta que eu faço aqui no final deste vídeo é quando é que vocês vão investigar o chiqueiro do ódio da dona porca de Troia? Aí, ó, em áudio, Joyce Hasselman pede criação de vários perfis na rede. Pediu criação de perfil, disse que era para fazer postagem com o negócio de Bia, Kissi, Sórgida, para xingar a Carla Zambelli, para xingar o Eduardo e o Carlos Bolsonaro, o que nós carinhosamente apelidamos de chiqueiro do ódio, e que até hoje não se falou mais nisso. Será que o chiqueiro do ódio também vai estar na CPI da fake news? Porque tudo isso daí, essa capa da estoé, todas as matérias que estão saindo, desmentindo mesmo, é tudo para abastecer a CPI com mais material, porque daqui a pouco ela vem aí e nós vamos ficar de olhos bem abertos. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui! Fui!